Oi, minha gente, hoje eu vim aqui, né, agradecer, nós já estamos, minha gente, no final do ano, né, hoje é 28, 28 de dezembro, e eu venho pedir e agradecer a cada um dos meus inscritos, meus amigos, os que visualizam, os novos amigos que estão chegando, que o nosso Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês, e que nosso Deus abençoe grandemente cada um, e eu não sei, né, das necessidades de ninguém, mas o nosso Pai que está no céu sabe, e que quem não conseguiu conquistar em 2023, que seus sonhos, seus pedidos, seja tudo realizado em 2024. Então, minha gente, eu tô aqui, né, só pra agradecer e desejar um feliz ano novo, né, já estar bem próximo, bem pertinho, e pelas amizades, pelas alegrias que a gente sente, a família e o outro unido, né, nós unidos, minha gente, seremos muito mais fortes, e eu só tenho a agradecer e pedir a Deus que cuide de cada um de vocês. Então, minha gente, vou mostrar pra vocês algumas coisas, né, ó, minha gente, que linda, né, que eu ganhei, isso aqui é quando a gente paga a internet, é, ganha, todo ano ele dá uma lembrancinha. O ano passado foi, foi dois panos de prato, e esse ano ele deu essa xicrinha. Aí, como eu pago a docente, minha gente, aí ganhei essa, né, aí a minha nora, meu filho é quem tá pagando a internet aqui da, da casa da rua, que eu não tô com condições, e então, minha gente, gente, aí, o dela tá embaladozinho, né, eu fiz um pequeno vídeo, mas depois não postei, mas agora eu tô postando e mostrando, né, que meu companheiro ficou com uma, eu com outra, e a minha nora com outra, né, que meu filho também paga lá. Então, minha gente, eu vou ler aqui pra vocês, né, essa etiquetazinha, vem dizendo assim, link 7, que eu acho que é o nome da internet, né, do, do rapaz que paga, que a gente paga pra ele, provedor de internet. Aí tem assim, desejo a todos clientes um feliz natal e um próspero ano novo repleto de paz e felicidade. Boas festas. Pois é, minha gente, aí é simplesinho, né, quando eu ganhei, eu fiquei o tempo todo com ele andando ainda lá pela rua e não sabia, não tinha nem ideia do que seria, o que teria nesse pacotinho. Aí, quando eu abri, era a xiclinha dessa, minha gente, aí eu vou deixar assim, mas eu vou abrir pra vocês verem, porque eu tive que cortar, mas eu tô aqui com um parquinho, gente. Aí eu vou cortar e mostrar pra vocês, é linda, né, gente, a embalagenzinha que ele faz, o papel também, é como se fosse uma sacolinha, gente. Eita, meu Deus, aí tem jeito que não ganha nada, viu? Olha, gente, que essa outra é diferente, eu não queria mostrar essa surpresa pra vocês, eu não sabia, gente. Olha que coisa mais linda. Ela tem uns pezinhos. Eita, minha gente, quando eu tiver um instante ou um... não se chama mais instante, né, gente? Eu nem sei mais nem como é o nome que diz, um painel. Quando eu tiver um painel, né, pra botar uma suculenta ou um cactuzinho que vai ficar no seco, né? É linda, gente. Ela tem o pezinho, essa. É diferente da... da que eu ganhei, ó. Eu ganhei, tem o pezinho e essa tem a... é diferente das estampazinhas e ela tem os pezinhos. Aí, minha gente, aí vindo pra cá, minha gente, eu também ganhei, né? Outra coisinha linda, maravilhosa, que eu amei. Não sei se eu irei usar, né? Mas só porque eu achei lindo e perfeito. Ó, perfeição, gente. Um pilãozinho de pisar tempero, pisar machucar alho. É, o que mais? As pimentas do reino, minha gente, a minha mãe tinha um, que era duas bocas, duas bocas, né? Um dos antigos, diferentes. E... de duas bocas. Aí, eu sempre tinha um problema de garganta, desde eu pequenininha, né? Que eu sempre sofri de cargarganta. Aí, minha mãe pisava a pimenta do reino. Era doze, treze pimenta do reino. E botava em uma xícara de água fervendo e despejava o pozinho dentro pra eu tomar, gente. Aquilo ali, eu amargava, mas desde eu pequena que eu tomava. E quando não era isso, né? Que uma coisa não tem nada a ver, eu tá falando de remédio aqui. Mas por conta do pilão, que eu achei lindo, peça e serventia, né? Aí, eu também usava, minha gente, pra garganta era aroeira, né? Tirar as cascas e cozinha e a pessoa faz gargarejo, que também é muito bom. Mas nada a ver, né, gente? Eu tô mostrando aqui as coisas que eu ganhei. Esse pilão. Eu fiz pilão e essa xícara, né? Uma porque meu menino paga a internet, aí a minha nora foi e me deu. Se ela, acho que se ela soubesse que eu já tinha uma, tava e nem prestado, né? Mas ela é sincera, né? Se eles estão pagando pra mim, ela devia também ter ficado, né? Mas se não, ela me deu. E esse pilãozinho, minha gente, eu amei. Muito, muito lindo. Eu vou deixar ele aqui, né? Por... De enfeite, porque ele é muito lindo. Não sei se eu irei pisar as coisas nele, né? E vindo pra cá, minha gente, tem mais outra coisa, né? Aqui, agora está aqui. Deixa eu ver em quantos minutos já vai. Vai pouco ainda. Já que, minha gente, foi um panetone que a minha filha trouxe, né? Graças a Deus. Quem não tem panetone também passa, com a graça do nosso pai, minha gente. Mas eu já tava acostumadinha, né? Quando eu não comprava, eu ganhava. Eu ganhava essa embalagem, ó. Mas eu já comei dele, viu? E não sei quem resiste, não. Aí eu vou tirar aqui um pedacinho e mostrar pra vocês como ele é maravilhoso. Ele foi de Caruaru, né? Ele é lá de uma padaria, né? Que chama Pãs e Delícias. Aí, dessa, a menina comprou. Comprou não, mas que ela ganhou. Minha gente, tá ficando lento pra mim, que ela ganhou de uma cliente dela. Que ela faz sobrancelhas, sabe? E a gente que trabalha assim, às vezes, tem cliente, né? Que tem preferência pela pessoa. Também tem o quê? É... Dei uma hora, vou tirar a camão pra vocês verem. Olha, que delícia. Muito, muito boa. Ah, mas é bom demais. Minha gente, eu pensei que tinha que Natal e ano novo eu não ia ver nem o panetone. Quer dizer, eu vi, né? Eu vi no mercado. Uvas, passas. Muito bom, uma delícia. Vi também uma amiga minha aí do canal, né? Fazendo os panetones. Eu fiquei de água na boca, minha gente. Ela ensinou toda a receita, né? Só que eu achei meio complicado. Eu mesmo não saberia fazer, não. A minha gente, é muito bom. Panetones. Se a minha filha não tivesse trazido, esse ano eu não comeria. Porque eu não tô com essa bola toda. Vou comprar um panetone. Muito, muito bom. Quando a gente chegar assim na uvinha, passa aí, que é uma delícia. O preto, gente, foi só pra machar pra vocês, né? Minhas lembrancinhas que eu ganhei. Que a gente que paga, né? A internet. Mas já tem gente que diz assim, pois a gente paga a internet e não ganha nada. Mas o daqui, ele é bom. Ele é assim, é uma simples lembrança, né, gente? Vamos e conviemos. Aí tem uns que nem isso aqui dá pra nós. Não é muito baratinha não, viu? Uma xíclinha dessa, não. Eu nem lembro quanto foi que a minha menina comprou. Com o pire, a xíclinha mesmo, com o pire. Pra fazer o que ela faz crochê, né? E faz aqueles, como é que se diz, minha gente? Os suplá, né? E pra, pra quando ela for postar os vídeos, né? Fazer como é que tem que ser feito. Porque, minha gente, é assim. Estou aqui, mais uma vez, para agradecer, né? A todos vocês que têm me acompanhado. Que o nosso Deus abençoe grandemente. E quem não for inscrito no meu canal, se inscreva, curta, comente. Se inscreva, ativa o sininho, minha gente. Aquela opção para todos, né? Porque cada vez que eu postar o vídeo, chega aí no telefone de vocês. Vocês me assistam. E eu só tenho a agradecer a cada um de vocês. Por tudo. E que em 2024 nós possamos, né? Minha gente, nos continuar unidos sempre. Porque juntos seremos mais fortes. E eu agradeço também, né? Essa família maravilhosa que eu encontrei no YouTube. Muito, muito, muito bom. Tem algumas, né? Que a gente, até zap, a gente trocou para conversar. Para tirar dúvidas. A mais inteligente ensinasse que ainda não sabe, né? Eu tive bastante ajuda. E o que eu tenho a dizer é que em 2024, Todo mundo realiza todos os seus sonhos. Porque o nosso Deus, ele é o dono do ouro. E o dono da prata. E o dono de nossas vidas. Então, ele sabe o que é melhor para nós. Se a gente conseguiu chegar até aqui, foi porque ele permitiu. Se a gente conseguiu alguma coisa, conquistar alguma coisa esse ano, foi porque ele permitiu. Aqueles que tem Deus no coração, ele está sempre cuidando, livrando de todos os perigos. Não é, minha gente? A gente sabe que a violência, o desamor entre as pessoas é grande. Mas quando nós temos o nosso Deus do nosso lado, as coisas ficam bem mais difíceis. Às vezes, alguém vem, puxa seu tapete, mas o nosso Deus nos sustenta ali firme. E a gente consegue vencer. Pois é assim, até o próximo, se Deus quiser.